Música A utilização do sistema solar fotovoltaico em propriedades rurais tem se mostrado como a solução ideal para o fornecimento de eletricidade e redução dos custos. No município de Paverama, no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, essa tecnologia tem beneficiado uma família que tem a bovinocultura de leite como principal atividade. Na primeira semana de outubro, uma usina de energia solar fotovoltaica foi inaugurada na propriedade da família Hofstater, na comunidade de Boa Esperança Baixa, em Paverama, no Vale do Taquari. O ato foi realizado na abertura da tarde de campo do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que contou com a presença de mais de 60 agricultores, técnicos, parceiros e autoridades. Eu espero, pela projeção, em seis anos ela esteja paga. Porque foi um investimento que a gente fez, mas eu não considero muito um investimento, uma troca de dinheiro. Em vez de eu pagar energia, para a companhia eu vou pagar a prestação. O investimento de 86 mil reais, com recursos do Pronaf, em 48 placas solares, que suprirão a demanda de energia de toda a propriedade, com redução da conta de luz de 800 para 40 reais, é um dos resultados do Programa de Gestão. Assim como a instalação da ordenhadeira canalizada, com recursos do FEAPER, para garantir melhores condições de trabalho e higiene, além do aumento na produção e produtividade leiteira. Em 2016, o Preto e a Marlova nos convidaram, então, para fazer o projeto de gestão da propriedade. Então, a gente aceitou de pronto, porque tudo que vem é para agregar e para melhorar a sustentabilidade, a gente aceitou, então. Então, foi a ideia deles, a questão da energia fotovoltaica e também o melhoramento das pastagens. Nós estamos implantando, se adequando, o tipo de pastagem, o manejo da pastagem, o tempo do animal estar em cima da pastagem, da altura, né? E isso, para nós, até agora, começou a fazer um efeito, porque nós estamos com a produção média. Já se percebeu o aumento, né? Sérgio Rosani justifica um incremento de mais de 100 litros de leite na produção diária do rebanho de 20 vacas. O manejo, com a própria pastagem, na alimentação dos animais, na ração, a quantidade, né? Porque, às vezes, porque antes nós também nem sabíamos o que nós estávamos produzindo. A gente não sabia nem o que cada animal produzia, né? Porque aí a gente não media, né? Era tudo, ia tudo sempre num bolo, a gente não sabia o que cada animal produzia. E anunciam algumas das próximas ações sustentáveis na propriedade. Uma horta sem agrotóxico, né? E também cercar um pátio para criar galinhas, então, né? Para produção própria. Para produção própria, sim. Projetos a gente tem, então é tudo assim que a gente está pensando em... Colocando aos poucos. Também de irrigação, né, Sérgio? De irrigação da lavoura. A gente tem umas fontes aí que têm vertentes, né? Hoje, aqui na Tarde de Campo, uma das estações fala da proteção de fontes nascentes. Vocês vão fazer isso também? Temos, temos... Quantas? Olha, quantas for possível? Porque vertente, na minha propriedade... Meu problema aqui é a água, demais. Excesso de água, na verdade é excesso, né? O que me chamou a atenção mesmo, na verdade, é a maneira como se trabalha, né? É muito bom saber um plano. Eu gostei muito porque ele mostra como é que é feito as coisas, porque a maioria dos agricultores não sabe fazer, né? Então, ele é muito bem elaborado. Os agricultores aprendem ali como fazer, sabe? Isso é o importante, os resultados aparecerem ali. Além das duas estações que apresentaram os benefícios da energia solar fotovoltaica e os detalhes do programa de gestão, que atende 40 mil famílias em todo o estado, a Tarde de Campo contou ainda com outras duas estações, onde foram destacadas a importância da proteção e conservação dos solos e da proteção de fontes. E qual é a sua avaliação, então, desse dia hoje? Ah, é nota 10. E eu acho que tinha que fazer para mais agricultores. Porque o agricultor, como foi falado na Angus, ali, ele também é um empresário. Ele tem que saber administrar a propriedade como se fosse uma empresa, né? Está cumprindo os objetivos do programa, né? Que é a interação e a participação das famílias rurais, o protagonismo da mulher aqui na família, né? Também dos jovens, né? Mostrar, através das estações de campo, a variável ambiental, né? Através da energia solar fotovoltaica. A questão social, aqui o casal, a família acessando as políticas públicas, através do FEAPER, PRONAF, né? Na questão econômica, então, aqui, quando os colegas têm o trabalho com a família, na questão das anotações, dos diagnósticos, na questão da produção, da dieta do gado, né? Os agricultores aqui de PAVERAMA, né? Vieram conhecer também a unidade de referência técnico-social, né? Que serve de referência para mostrar avanços, né? Através do marco zero, da evolução do trabalho da EMATER, junto com as parcerias e a família no programa. Aqui na região, agora no terceiro ano, já são 1.467 famílias atendidas, e cada município tem o compromisso de realizar uma tarde de campo por município. Então, no nosso regional são 55 municípios, todos já estão realizando, né? Uma tarde de campo para chamar os demais agricultores e famílias conhecerem o programa. E divulgar também o programa, né? Música Na colônia São Manuel, em Pelotas, fomos aprender o preparo de uma geleia de morango. É a nossa receita da semana. Confira! Música Hoje a gente está aqui na colônia São Manuel, no município de Pelotas, e a receita é especial. Eu estou com a família real, com a Fernanda e com a Jennifer, que é princesa da segunda festa do morango de Pelotas, e a Fernanda, que é a mãe da princesa. Fernanda, como começou a relação da família com o morango? A gente quis mudar, né? Pegar uma nova profissão. Então, a gente se interessou muito na cultura. E é o que a gente gosta mesmo. Descobrimos que é o que nos dá prazer de trabalhar, é o morango. E antes de trabalhar com morango, vocês já trabalhavam com a produção rural? Como era? Não, a gente trabalhava no Rio Grande. A gente era construtor civil. E aí mudamos radicalmente. Ficamos agricultores. E como surgiu essa ideia, esse ímpeto, assim? A gente estava pesquisando, na verdade, uma nova forma de rentabilidade. E aí, então, a gente descobriu o morango. E pra nós foi muito bom. E vocês cultivam em solo, em estufa? Em estufa. Toda produção em estufa. Ela tem o aproveitamento da água, né? Então, é um sistema muito bom, de boa produtividade. E vocês participaram como produtores já na primeira festa do morango. E esse ano, com a filha, a princesa, como está sendo? A organização vem sendo diferente? Está sendo mais emocionante? Com certeza está sendo emocionante, né? Então, pra nós, está um processo bem agitado, vamos dizer. Mas está sendo um prazer. E, Jennifer, como está sendo pra ti representar a corte da festa? Tu também é bem envolvida na produção da tua família, faz curso da juventude rural. Como está sendo o seu envolvimento? Eu estou muito feliz em participar da segunda corte. Pra mim, está sendo especial por representar o trabalho que a gente está fazendo. Pra mim, está muito bom. Então, vamos para a receita? Vamos! Bom, as meninas já se aprontaram. A gente já está aqui na cozinha para dar início à receita. Mas, antes, eu quero só comentar que eu vi aqui um troféu de primeiro lugar da primeira festa do morango que aconteceu no ano passado. Fernanda, explica pra gente esse prêmio. Esse prêmio foi do concurso que teve do morango. Então, a gente ganhou o primeiro lugar no BRICS, que é a doçura do morango. A gente ficou muito contente, muito feliz pelo resultado do nosso trabalho. Então, vamos aos ingredientes. Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar. O morango e o açúcar. Aqui eu já pesei o prato pra nós tirar o peso dele. E vamos acrescentar o açúcar pra nós pesar. Deu 210 gramas de açúcar. Então, a gente coloca a mesma quantidade da fruta de açúcar. Se passar um pouquinho, não quer dizer. Ó, 210 gramas. Vamos, então, na parte que vai tudo ao fogo, né? Colocar na panela. Lembrando das 210 gramas de açúcar e 210 gramas do morango. Quem quiser pode dobrar a receita, tá? Aí a gente deixa o fogo bem baixinho pra não ter perigo de queimar a nossa geleia. Aí a gente tampa. Deixa uns dois minutinhos tampado em fogo baixo. E depois a gente já, depois que passar os dois minutos, a gente volta e segue mexendo pra não grudar e não queimar. Aí ele já começa a largar o próprio suco e a gente continua mexendo até ele ficar no ponto. Eu uso morango congelado pra fazer, mas quem for fazer com morango fresco, tem que colocar uns 100 ml de água. Depois de 30 ou 45 minutos, ela vai ficar assim, ó. Eu gosto de pedaços. Eu gosto que ela fique assim, mas se você não gostar e quiser que ela fique mais desmanchada, você deixa mais tempo no fogo. Aí vai o seu gosto. Aí essa aqui é o ponto da nossa geleia agora. Depois de todo o passo a passo que a Fernanda explicou, foi chegada a hora mais esperada da manhã, que é a de experimentar a receita. Muito bom, muito bom. O gosto da fruta é bem forte. Realmente esse método de fazer com morango congelado faz com que a geleia fique mais concentrada. Muito bom, aprovado. Essa foi a receita da semana de geleia de morango aqui no município de Pelotas, na colônia São Manuel, na propriedade da família da Fernanda, que é mãe da princesa da corte da segunda festa do morango. Muito obrigada, Fernanda, por ter revelado aí uma das receitas da família e parabéns pelo produto. Muito bom mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Se você perdeu algum ingrediente ou algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural. Caixa postal 2727, Porto Alegre RS. CEP 90150053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E sempre que...